O que é o meu Deus? Quando o nosso Deus, ele se encontra presente em nossas vidas, tudo é maravilha. Então, que essa data seja especial pra você, em nome de Jesus, é o nosso Deus que nos permite vivenciar coisas maravilhosas e coisas grandes. Não é, Lucas? Que Deus abençoe. Vamos de som pra você. Lucas Freire, essa é pra você, meu querido. A água, o vinho tornou Os olhos dos cegos que abriu, não há outro igual Igual a Deus E dentro da noite brilhou Das cinzas me fez ressurgir Não há outro igual Igual a Deus Deus, tu és grande És investível Mas elevado que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder É o nosso Deus Nosso Deus E Deus, tu és grande És investível Mas elevado que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder É o nosso Deus Nosso Deus A água O vinho tornou Os olhos do cego se abriu Não há outro igual Igual a Deus E dentro da noite brilhou Das cinzas me fez ressurgir Não há outro igual Não há outro igual E claro a Deus É com o seu Lucas E Deus, tu és grande És investível Mais elevado que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder Grande em poder Se Deus, tu és grande Não há outro igual Não há outro igual Se Deus está conosco Quem pode nos deter Se Deus está conosco Não há o que temer Se Deus está conosco Quem pode nos deter Se Deus está conosco Não há o que temer Não há o que temer Se Deus está conosco Se Deus está conosco Quem pode nos deter Se Deus está conosco Não há o que temer Que Deus, tu és grande Que Deus abençoe a sua vida Lucas Fica na paz, meu querido